Irmãos e irmãs, já se passaram seis meses desde que fui chamado para o Coro dos Doze Apóstolos. Servir com homens que há muito têm sido meus exemplos e mestres é algo que continua a me deixar muito humilde. Sinto-me profundamente grato por suas orações e voto de apoio. Para mim, esse foi um período de oração fervorosa, de busca incessante pela aceitação do Senhor. Tenho sentido seu amor de modo sagrado e inesquecível. Testifico-lhes que ele vive e que esta é sua obra sagrada. O presidente Thomas S. Monson é o profeta do Senhor. Sempre vou lembrar-me de sua bondade ao fazer meu chamado em abril passado. No final da entrevista, ele abriu os braços para me abraçar. O presidente Monson é um homem bem alto. Quando me envolveu em seus longos braços e me apertou, senti-me como um menino nos braços protetores de um pai amoroso. Nos meses que se seguirem, pensei no convite do Senhor de achegar-nos a ele e ser espiritualmente envoltos em seus braços. Ele disse, As escrituras falam de seus braços abertos, estendidos, esticados em nossa direção, envolventes. Seu braço é descrito como forte e santo. São braços de misericórdia, braços de segurança, braços de amor, estendidos o dia todo. De alguma forma, todos nós já sentimos esses braços espirituais nos envolvendo. Sentimos seu perdão, seu amor e seu consolo. O Senhor disse, Sou aquele que vos consola. O desejo do Senhor, de que nós acheguemos a ele e sejamos envoltos em seus braços, generalmente é um convite ao arrependimento. Quero citar, Eis que ele envia um convite a todos os homens, pois os braços de misericórdia lhes estão estendidos. E ele diz, Arrepende-vos e receber você. Quando pecamos, afastamos-nos de Deus. O convite ao arrependimento raramente é uma repreensão, mas um pedido amoroso para que nós voltemos e retornemos a Deus. É o convite de um pai amoroso e de seu filho unigênito para que sejamos mais do que somos, que busquemos um modo de vida mais elevado e que sintamos a felicidade de guardar os mandamentos. Como discípulos de Cristo, regozijamos-nos nas bênçãos do arrependimento e na alegria de sermos perdoados. Isso se torna parte de nós, moldando nosso modo de pensar e sentir. Dentro das dezenas de milhares que ouvem esta conferência, há muitos níveis de dignidade e retidão pessoais, mas o arrependimento é uma benção para todos nós. Cada um de nós precisa sentir os braços de misericórdia do Senhor por meio do perdão de nossos pecados. Há vários anos, foi-me pedido que falasse com um homem que, muitos antes de nossa entrevista, tivera uma vida tumultuada. Como resultado de suas escolhas erradas, perdeu sua condição de membro da igreja. Retornar para a igreja havia muito e guardava fielmente os mandamentos. Mas suas decisões anteriores o atormentavam. Ao conversar com ele, senti sua vergonha e profundo remorso por ter deixado os convênios de lado. Depois de nossa conversa, impus as mãos sobre sua cabeça e dei-lhe uma benção do sacerdócio. Antes de dizer uma única palavra, senti o imenso amor do Salvador por aquele homem e seu perdão a ele. Ele chorou abertamente. Abraçamos-nos depois da benção e maravilhei-me com os braços de misericórdia e amor do Salvador que envolvem a pessoa arrependida por pior que tenha sido o pecado. Testifico-lhes que o Senhor pode perdoar nossos pecados e está ansioso por fazê-lo, com exceção dos poucos que escolheram a perdição depois de terem conhecido a plenitude. Não há pecado que não possa ser perdoado. Que maravilhoso privilégio temos de abandonar o pecado e a chegar-nos a Cristo. O perdão divino é um dos frutos mais doces do Evangelho, que remove a culpa e a dor de nosso coração e a substituir por alegria e paz de consciência. Jesus declarou, Não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure. Alguns que me uvem hoje precisam de uma grande mudança em seu coração para confrontar pecados graves. A ajuda de um líder do sacerdócio pode ser necessária Para a maioria, o arrependimento é sereno e particular uma busca diária da ajuda do Senhor para fazer as mudanças necessárias. Para a maioria, o arrependimento representa uma jornada mais do que um evento momentâneo. O arrependimento não é fácil. A mudança é difícil. Exige que corramos contra o vento e nademos contra a corrente. Jesus disse, Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Arrepender-se significa abandonar coisas como a desonestidade, o orgulho, a ira e a infidelidade em pensamentos e voltar-nos para outras coisas como a bondade, a negação, a paciência e a espiritualidade. Significa retornar para Deus. Ao percebermos aquilo em que precisamos mudar, sentimos tristeza pelo que causamos. Isso conduz a uma confissão sincera ao Senhor e, quando necessário, a outras pessoas. Quando for possível, restauramos o que tivermos feito ou retirado erroneamente. O arrependimento se torna parte de nossa rotina. É extremamente importante que tomemos o sacramento toda semana, que nos acheguemos com mansidão e humildade ao Senhor, reconhecendo nossa dependência dEle, pedindo que nos perdoe e nos renove, prometendo sempre lembrar-nos dEle. Às vezes, em nosso arrependimento, em nosso esforço diário de tornarnos mais semelhantes a Cristo, debatemos-nos repetidas vezes com as mesmas dificuldades. Assim como ao escalarmos uma montanha coberta de árvores, às vezes não vemos nosso progresso até nos aproximarmos do topo e olharmos para trás, do alto da encosta. Se estiverem se esforçando para arrepender-se, vocês estão no processo de arrependimento. Ao melhorarmos, veremos a vida com mais clareza e sentiremos a influência do Espírito Santo mais forte dentro de nós. Às vezes, perguntamos-nos por que nos lembramos de nossos pecados muito depois de os termos abandonado, por que a tristeza pelos nossos erros continua depois de nosso arrependimento. As Escrituras não dizem que vamos esquecer nossos pecados da mortalidade. Em vez disso, eles declaram que o Senhor vai esquecê-las. O abandono do pecado implica nunca voltar a cometê-los. O abandono exige tempo. Para ajudarnos, o Senhor às vezes permite que os resíduos de nossos erros permanecem em nossa lembrança. Se sinceramente confessarmos nossos pecados, repararmos como pudermos a nossa ofensa e abandonarmos nossos pecados por meio da obediência aos mandamentos, estaremos no processo de receber o perdão. Com o tempo, sentiremos a angústia de nosso sofrimento amenizar, aliviando o coração da culpa e proporcionando paz de consciência. Para aqueles que verdadeiramente se arrependerem, mas parecem incapazes de sentir alívio, eu digo, continuem a guardar os mandamentos. prometo-lhes que o alívio virá no devido tempo do Senhor. A cura também leva tempo. Se estiverem preocupados, aconselharem-se com seu bisbo. O bisbo tem o poder do discernimento. Ele vai ajudá-los. As Escrituras nos advertem, não deixem o dia do arrependimento para o fim, mas nunca é tarde para nos arrependermos. Certa vez, pediram que eu falasse com um casal idoso que estava voltando para a igreja. Eles haviam aprendido o Evangelho com seus pais. Depois do casamento, afastaram-se da igreja. Cinquenta anos depois, estavam retornados. Lembro-me do marido quando entrou em minha sala carregando um tanque de oxigênio. Expresar em pesar por não terem sido fiéis. Expressei nossa felicidade com o retorno deles, assegurando-lhes que os braços calorosos do Senhor estão abertos a todos os que se arrependem. O homem idoso respondeu, Sabemos disso, irmão Anderson, mas nossa tristeza é que nossos filhos e netos não têm as bênçãos do Evangelho. Nós voltamos, mas voltamos sozinhos. Eles não voltaram sozinhos. O arrependimento não muda somente nós, mas abençoa nossa família e nossa ente queridos. Com nosso arrependimento justo no devido tempo do Senhor, os braços estendidos do Salvador não apenas nos envolverão, mas se estenderão para a vida de nossos filhos e de nossa posteridade. O arrependimento sempre significa que há uma felicidade maior adiante. presto-lhes testemunho de que nosso Salvador pode livrar-nos de nossos pecados. Sente pessoalmente seu poder redentor. Vi, sem sobra de dúvida, sua mão que cura estendida sobre milhares de pessoas em vários países do mundo. Testifico-lhes que sua dádiva divina remove a culpa de nosso coração e nos dá paz de consciência. Ele nos ama. Somos membros de sua igreja. Ele convida cada um de nós a nos arrepender, a abandonar nossos pecados e a chegar-nos a ele. Testifico-lhes que ele está ao nosso lado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. He invites each of us to repent, turn away from our sins, and to come unto Him. I witness that He is there in the name of Jesus Christ. Amen. Amém.